Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Desta vez trata-se de um homem que estava desaparecido de sua residência, saiu pela manhã de sua residência e não fez mais contato. Os populares então perceberam que havia um veículo suspeito parado na rua Regina de Azevedo, na localidade conhecida como Granja do Céu, no município de Nova Friburgo. Populares então observaram que havia um homem no interior do veículo. Tentaram chamar o homem, mas ele não respondia. Populares então acionaram a polícia militar que se dirigiu até o local. E lá se percebeu que o homem que estava sendo procurado por seus familiares estava morto no interior do veículo. A perícia foi acionada e peritos constataram que não havia marca de violência no corpo. O que tudo indica que o homem teve algum mal súbito e nisso veio a óbito. O telespectador então acompanhou mais um plantão da Nova TV. Informações trazidas pelo nosso rei das redes sociais, o nosso Rodrigo Risso. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar. 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 Obrigado.